Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou a Maria Amélia. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês as mudas de gerânio que eu iniciei há alguns meses. Aqui o resultado, depois que eu passei elas para um vasinho maior, que eu tinha plantado no copinho descartável, pequenininho, assim. Esse aqui eu ainda não mudei, você precisa estar trocando os vasinhos por um vaso maior, para que ele possa desenvolver. Aqui tenho várias mudas que eu estou cultivando. Tem uma muda que estava maior, eu coloquei já num vaso maior. Você coloca num substrato bem cheio de nutrientes importantes para as plantas. Também quero pedir para que você se inscreva em meu canal, se você ainda não é inscrito. E compartilhe com seus amigos. Aqui ele está num lugar com bastante claridade, já tomou um pouquinho de sol pela manhã. Ele está numa bandeja, daquelas bandejas de bolo, de aniversário. Então, eu coloco aqui, porque nós estamos em um período de estiagem, não está chovendo. Eu faço as regas. E muitas vezes, quando você faz a rega, a planta absorve a água muito rápido, dependendo do substrato. E essa água vaza e vai embora. Aí eu já coloco no vasinho, porque no vasinho com essa bandeja, a água vai ficar na bandeja e a planta vai absorver aos poucos a água para molhar o substrato. Que muitas vezes, se você ficar muitos dias sem regar, quando você regar, ele não vai absorver a água como precisa. E você deve ter cuidado, né, ao regar, não jogar com mangueira. Se você fizer assim, você vai ter que fazer com um pouquinho de água, para a água ir penetrando, para que a planta possa estar absorvendo a água. E aqui também, ele está num tamanho, já que você pode passá-lo para um vaso maior, se você quiser. Mas se você não quiser, ele desenvolve também em vasinhos pequenos. Só que ele não vai crescer muito. E aí, o cuidado que você vai ter com ele vai ser maior, porque, por ele estar num vasinho pequeno, o substrato seca muito rápido. Aí você vai ter que estar olhando sempre, todos os dias, para ver como está o substrato dessa planta. E também, o gerânio é uma planta também que não gosta de muito encharcamento. E gosta de um substrato com boa drenagem. Aqui eu estou com algumas mudas, que eu também tenho o vídeo dela. Essa aqui é uma muda que eu fiz num vasinho de violeta pequenininha. Agora que eu passei para esse vasinho maior, está desenvolvendo. Aqui dá para você ver a raiz dele, o quanto que ele já está bem desenvolvido. E já está com mais de dois anos que eu tenho esse aqui. Aqui eu tenho vários. E como nós estamos numa época de seca, eu coloco eles todos assim. É junto um com o outro, porque assim ajuda a manter mais úmido o vaso. Porque se você coloca ele sozinho no local, no sol, não é bom. Porque por estar nesses vasinhos de plástico e ser um terreno pequeno, um local pequeno, esquenta muito e vai prejudicando as raízes do gerânio. Então, dessa forma, uma planta compartilha o espaço com a outra, fazendo sombra e ajuda a planta a desenvolver. Então, espero que vocês curtam meu vídeo. Como eu disse, não deixe de compartilhar. Se inscreva no meu canal, dê um joinha. E tenha um bom dia com a paz, com amor, com alegria, com fé. Não se esquecendo que Deus nos ama e que nós temos um trabalho muito grande a fazer no planeta Terra. Se nós cuidamos da planta, isso é muito importante para que elas sintam bem. Um abraço e fiquem com Deus. Um abraço e fiquem com Deus.